Eu tenho consciência dos defeitos que ela tem Mas acho ela perfeita como nunca achei ninguém Eu sei que ela é Ciumenta, surtada, marrenta Mas enquanto paredes trata o teu nego bem Na cama, no seu sexo, ela vai muito mais além Se entrega, sustenta, safada Foguenta e gostosa Ela sabe que ela é foda Vem sentando pra mim Toma, vem, goza Na onda da erva venenosa É num quarto escurinho Rola, tu pede, bota Descontroladamente apetitosa Seu parado deve mais, 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 mais Olha o que tu faz, 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 faz Senta por pai, pai, vai, mais Cinquenta tons debaixo dos lençóis Seu parado deve mais, 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 mais Olha o que tu faz, 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 faz Senta por pai, pai, vai, vai, mais Cinquenta tons debaixo dos lençóis Do black na voz Ou tu fala mal, ou tu paga pau, né, mano? Já tá se cheio, treino louco do YouTube Anota esse nome aí, que esse nome vai pro Guinness Book Eu tenho consciência dos defeitos que ela tem Mas acho ela perfeita, como nunca achei ninguém Eu sei que ela é Ciumenta Surtada Marrenta Mas em quatro paredes trata o teu nego bem Na cama, nesse sexo, ela vai muito mais além Se entrega Sustenta Safada Foguenta Vai gostosa Ela sabe que ela é Vem sentando pra mim Toma Vem Coza Na onda da erva venenosa É no quarto escurinho Rola Pede É no quarto escurinho Descontroladamente Aprendiz Seu parado É demais, mais, 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 mais Olha o que tu faz, 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 faz Senta pro pai, vai, vai, mais Cinquenta tons debaixo do lençóis Seu parado É demais, mais, 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 mais Olha o que tu faz, 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 faz Senta pro pai, vai, vai, mais Cinquenta tons debaixo do lençóis Do black na voz Vai, mais, mais, mais Olha o que tu faz, 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 faz Senta pro pai, vai, vai, mais Nois, 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 debaixo do ilusão Do black na voz Ah, trabalho lindo é o JC Shake